Quais alimentos as gestantes devem evitar? As gestantes devem evitar as frituras, todos os alimentos imersos na gordura. Elas devem evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que são aqueles prontos, ricos em açúcar, sódio, gorduras. Esses alimentos não devem estar presentes no dia a dia da gestante. Esses alimentos devem ser evitados. Bebidas alcoólicas, carnes cruas, que é muito importante falar aí. Deve ter sim o consumo da proteína, deve ter sim o consumo de legumes, verduras e vegetais. Mas muita atenção quanto à procedência desses alimentos. Não consumir nada cru em relação às verduras e aos legumes. Se não souber a procedência, melhor não comer. Se for em algum restaurante, comer fora. Não pega nenhum alimento cru, pega sempre os cozidos, os legumes cozidos. E evitar mesmo tudo isso aí que é muito rico em açúcar, sódio e gordura. Então, evitar doces também, né? É, bom! E se a gestante, por exemplo, for numa festinha, tiver um salgadinho, ela quer comer, sabe que ela pode comer? Então, a alimentação equilibrada, dentro de uma alimentação saudável, nós temos as exceções. Então, se a gestante, ela sabe que ela vai no aniversário, ela sabe que ela vai participar de algum evento, alguma coisa assim. E ela quiser comer, tá tudo bem, é só não exagerar. Saber que aquilo ali pode fazer mal pra ela. E o consumo do refrigerante, né? É bom cortar mesmo o refrigerante. Mas essas exceções pequenas não vão fazer diferença, não. Então, o refrigerante é bom cortar... De tudo, sim, sim. De tudo, sim.